A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. Ligue 180. A delegada titular da delegacia relatou a nossa reportagem que Delmar assumiu a autoria do crime. Em seu depoimento, disse que no momento do crime, pensou que sua residência estava sendo assaltada. Por isso, pegou a arma. Delmar relatou que viu um homem sair do banheiro nos fundos da residência e, posteriormente, pular o muro de sua casa, quando, segundo ele, sua esposa tentou evitar que ele entrasse no banheiro. Com isso, iniciaram uma discussão e Simone confessou que estaria tendo um relacionamento extra-conjugal. Com isso, Delmar acabou atirando e matando Sandra Simone. Segundo a delegada Liliane Kram, Delmar deverá responder o processo em liberdade, por ter bons antecedentes criminais e estar colaborando com as investigações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho